Comer a fruta ou tomar o suco de fruta? O que é mais bacana para o organismo nessa época de coronavírus que a gente está vivendo aí? Essa foi uma pergunta que eu recebi, sabe, muito, muito aqui no meu consultório virtual, né? Que eu estou atendendo online e também inbox. Várias pessoas me mandaram por WhatsApp e me perguntaram isso. E na verdade, o que acontece? As duas coisas são ótimas opções. Só que o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente toma o suco de fruta, vamos pensar no suco de laranja para ficar fácil. A gente não vai usar uma única laranja para poder fazer o suco. A gente vai usar três, quatro, cinco laranjas, uma quantidade maior zona. E o que vai acontecer com isso? A gente também tira a quantidade de fibra. E aí, pensando na perda de peso, no bom funcionamento do organismo, acaba não sendo tão interessante. Então, se a gente for escolher entre tomar o suco e comer a fruta, é infinitas vezes melhor comer a fruta. Porque daí a gente aproveita, sabe, todas as fibras também que ela tem. Então, a laranja, vamos pensar, a gente come com aquele bagaço, com aquela parte branquinha. A gente aproveita tudo isso. E fazendo isso, a gente melhora também o nosso sistema digestório. A nossa parte do intestino, ele passa a funcionar melhor. O nosso intestino lá vai funcionar mais bonitinho. E isso vai fazer o que? O que tem a ver, né, o intestino? Na verdade, ele vai fazer o nosso sistema imunológico melhorar. Porque ele tem bactérias boas e bactérias ruins. E a gente vai fazer ele funcionar melhor com várias bactérias boas lá. Então, é algo que é muito bacana também. Então, faça isso. Entre tomar o suco e comer a fruta, sempre que puder escolher, escolha a fruta. Vai ser uma ótima opção para o seu sistema imunológico, para a perda de peso, para o seu organismo como um todo, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!